Por favor, abram suas Bíblias no capítulo 37 de Ezequiel. Enquanto vocês estão abrindo, eu queria apenas dizer que é um privilégio enorme para mim estar aqui nesta noite com vocês. Eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas eu achei mais prudente me resguardar no meu quarto. Há muitos anos, o Senhor me concedeu um dom maravilhoso. Ele me deu o dom da fraqueza. E ao longo dos anos, isso tem sido meu melhor amigo. E nesses últimos anos, o Senhor tem sido gentil em aumentar essa recompensa e me deixar ainda mais fraco, mais dependente. Eu amo andar ao redor do mundo, mas isso me cansa um pouco. Amanhã, eu espero estar aqui e passar um tempo com todos que eu puder encontrar. Não há nada mais lindo do que estar com o povo de Deus. Lá fora, às vezes, é uma batalha, uma batalha tremenda. E é um tanto maravilhoso, de vez em quando, largar a espada e erguer os olhos com um sorriso. Hoje, nós iremos falar, nesta noite iremos falar a respeito de coisas solenes. Mas o meu objetivo é conduzir vocês a Deus. Especialmente se você estiver no ministério. Eu quero conduzir você a Deus. Vamos ler nosso texto, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Vocês podem orar comigo? Não. Sério. Vocês irão orar comigo? Não apenas balançar a cabeça. Não apenas escutar. Ore comigo. Não há nada aqui para vocês. Não há nenhuma palavra, exceto se Deus nos ajudar. Então vamos orar. Pai. Ó Pai, eu te louvo. Nós te louvamos. Nós te adoramos. Sabemos, ó Deus, que não há ninguém como Ti, e os céus ou a terra, ou debaixo da terra. Não há nada como o Senhor. O Senhor é absolutamente surpreendente. Seu nome é lindo. Pai, nós nos achegamos a Ti. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe e conhece as nossas necessidades. E Cristo, a sua destra, conhece a nossa necessidade. O Espírito que habita em nós, intercede. Porque Ele nos conhece. Então nos ajude, Senhor. O mundo é enorme e está obscuro. Está contra nós. Está tudo arquitetado contra nós. Então, Senhor, está contra o Seu povo. Nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor faça por nós o que nós não podemos fazer sozinhos. E, Senhor, nisso, nós precisamos de Ti para levantar homens. Ó Deus. Profetas. Que a Sua mão esteja sobre eles e os conduza pelo Espírito Santo. Ajude-nos nesta noite, Senhor. Senhor, se os burros podem falar por Ti e as rochas podem louvá-lo, nos ajude. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler os três primeiros versículos mais uma vez. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui está a chave. E me fez andar. Ele usa essa palavra em outros lugares em Ezequiel. Isso é muito importante. Ele me fez andar ao redor deles. Ele não para aqui. Presta atenção. Andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ora, o propósito deste sermão é para vocês enxergarem. O meu desejo é que vocês enxerguem absolutamente as impossibilidades. A impossibilidade absoluta da salvação de um homem. É a impossibilidade absoluta da extensão do reino de Cristo. Veja bem. O problema de vocês nunca é que você reconhece alguma fraqueza. O seu problema é que você não as reconhece de maneira suficiente. O seu problema não é que você é fraco. O problema é que você não sabe o quão fraco você é. E quão grande é a batalha. E quão impossível é a tarefa que nos foi concedida. E se eu pudesse, Eu faria com que o Senhor segurasse cada ministro de Cristo pela nuca E mergulhasse a sua face em túmulos E fizesse com eles o que ele fez aqui com Ezequiel Fazer com que eles andem no meio, por toda parte, Olhando cada túmulo, túmulo após túmulo E vendo que não há nada exceto o osso seco O primeiro passo para o poder espiritual É reconhecer a sua impotência E a grandeza de Deus Isso é o que eu quero que vocês vejam Nós temos um mundo para ganhar Não pense que estou aqui nesta noite Dizendo que tudo está em trevas e obscuro E devemos dar a volta por aí Até a segunda vinda Não, nós temos um mundo para ganhar Nós temos nações para salvar Nós temos dragões para combater E isso tem que ser feito Mas não pode ser feito no poder de um homem Mas pode ser feito no poder de Deus E é por isso que esta conferência é tão importante Eu espero que isso sirva para vocês O fato de que os homens são criados Na imagem de Deus E que você deve ver o valor em cada homem Mas espero que esta conferência possa mostrar algo mais Mostrar a vocês a queda e a escuridão do homem A impossibilidade de os homens serem salvos A parte da obra sobrenatural Do Espírito Santo Eu creio que durante a regeneração de uma alma Irá se manifestar um poder de Deus Ainda maior do que na própria criação do universo Porque ele criou o universo ex nilo Do nada Mas quando ele salva um homem Ele recria uma enorme humanidade Caída e corrupta E transforma isso em algo glorioso Um filho de Deus Pode ser feito O reino pode e será avançado Mas não pelo seu poder E não pelo meu Mas pelo poder de Deus Oh, conceda-me Conceda-me homens fracos E eu irei virar o mundo de cabeça para baixo Então agora Para entender a impossibilidade disso Nós temos que olhar por um momento para o homem E não apenas para o homem Mas para a nossa cultura E eu quero que vocês pensem agora Nós não vamos muito longe neste texto Mas temos muito a dizer nesta noite também Eu quero que vocês vejam as coisas Debaixo de uma perspectiva diferente Em Efésios 2, versículo 1 Diz Ele vos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andaste outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito Que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais Agora O que isso significa? O que de fato significa Estar morto espiritualmente? Ora, eu tenho uma definição aqui Significa não responder a Deus Totalmente Completamente indiferente a Deus Mas responsivo A todos os estímulos pecaminosos Tanto humanos quanto demoníacos Agora Mesmo se isso não te chocar Mas veja bem Se você entendeu este texto corretamente Se você entendeu o que eu estava dizendo Você tem que ficar chocado Você precisa ficar chocado E veja Esse é o trabalho do pregador Você olha para este texto E você boceja Você olha para este texto E você coloca em uma categoria Da doutrina reformada Quando você deveria olhar para este texto E chorar O que está dizendo sobre o homem? Ora, pense sobre isso Ora, antes de chegarmos ali Vamos ver o que não está dizendo Não está dizendo Que o homem Está Flutuando na tempestade E está rogando Pela ajuda de Deus Não está dizendo Que o homem Está Boiando inconsciente Na água E precisa ser reanimado Só um pouquinho Para que ele estenda a sua mão E aí um salvador Possa segurá-lo E salvá-lo O que está dizendo? Imagine comigo por um momento Um cadáver podre E pútrido No fundo De uma fossa Uma fossa Que foi criada Pela sujeira moral E a poluição Excretada Excretada Daquele corpo Desse Homem Você vê Você ouve Ele está morto Então Você escuta Em suas ofensas e pecados Na esfera das ofensas e pecados Sim Adão está envolvido Mas não apenas Adão As suas próprias transgressões e pecados Portanto se você quiser ter uma boa ideia Do que estamos lidando Quando estamos pregando o evangelho aos homens É um cadáver Deitado no fundo de uma fossa Que foi criada A partir da contaminação A sujeira moral Que foi excretada Do seu próprio corpo E não apenas isso Embora ele esteja morto para Deus Deitado ali Deitado ali Morto para Deus Há alguém que colocou Uma concha ali E está misturando Ele pode estar morto para Deus Mas está animado E ele responde Ao pecado E aos demônios Então venha até mim Com a sua pregação ridícula E me diga Como você irá ajudar os pecadores Não Não para que esse pecador Seja ajudado Para isso É necessário Uma demonstração magnífica Do poder de Deus Que vem apenas por meio Da pregação do evangelho No poder Do Espírito Santo Mas agora não vamos parar aqui Nós estamos falando De um indivíduo Lembre-se Eu disse Que iríamos falar Sobre o homem Nós falaríamos Sobre o reino do homem A cultura do homem Então agora imagine Que você tem Este lago Essa fossa Com um homem Dentro Então você vê Outro 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 E outro Uma poça Corrupta Após a outra Todos fluindo Para o mesmo rio Todos indo O mais rápido que podem Longe de Deus Em rebelião Em impureza Obstinados Nessa cultura Essa É a nossa sociedade Esse é o nosso mundo Agora Eu quero ler uma passagem Em Judas Ele está falando Ele está falando aqui Sobre os falsos profetas Mas a aplicação É para o público geral É assim que ele Descreveria Sem qualquer recato Pastores que a si mesmo Se apacentam Nuvens sem água Impelidas pelos ventos Árvores em plena estação Dos frutos Destes desprovidas Duplamente mortas Desarraigadas Ondas bravias do mar Que espumam As suas próprias Sujidades Estrelas errantes Para as quais tem sido guardada Da negridade das trevas Para sempre Esta é a humanidade Agora Qual ferramenta Você irá tirar Do seu bolso Para curar isso Ora Quando falamos Sobre morte espiritual Chegamos imediatamente Ao que alguns diriam E chamariam de um problema Teológico Filosófico E ético E principalmente Esse problema Evoluiu Porque os homens Não entendem corretamente A doutrina Da morte espiritual Aqui está a ideia Dizer que um homem Está espiritualmente morto Significa que ele não pode Ir até Deus Que ele não pode Obedecer a Deus E que ele não pode Agradar a Deus De jeito nenhum Sendo esse o caso Como esse homem Pode ser responsabilizado Pelos seus atos A resposta A incapacidade do homem A sua impotência É moral O homem não Pode Porque ele não irá fazer E ele não irá fazer Porque ele odeia a Deus E ele odeia a Deus Porque Deus é bom E ele odeia Um Deus que é bom Porque ele O homem Caiu Ele é corrupto Ele odeia a luz Ele ama as trevas Veja bem É por isso que quando eu E isso não é um sonho Para mim Quando eu estou No púlpito Pregando para os perdidos Ou estou no meio De uma praça Pregando para os perdidos Eu sou como Ezequiel E eu estou Em um vale De ossos secos E não há nada Nada Que possa ser feito Por essas pessoas Mas Deus Pode Mas Deus pode Mas Deus pode Agora Deixe-me dizer Dessa forma Incapacidade Espiritual A incapacidade espiritual Do homem É o resultado Da sua Hostilidade Voluntária Agora Eu quero dar A vocês Uma ilustração Se Deus Desse Um livro O seu livro A um cego Então Condenasse Esse cego Porque Ele não consegue Ler o livro Isso seria Injusto Mas esse Não é o caso Deus deu O seu livro A um homem Que pode Lê-lo Mas que se Recusa A fazê-lo Por ódio Ao autor Ou Até começa A lê-lo E quanto mais Ele o lê Mais ele odeia O autor Até que o joga No chão E xinga Deus Portanto Essa criatura Este homem É totalmente Responsável Porque é moral Não é que ele Não consegue Enxergar Ele pode Enxergar Mas ele Não quer Eu quero dar A vocês Algumas passagens Das escrituras Para Dar suporte Ao que eu estou Dizendo Está encontrado Ali Em Romanos 1 18 Pois a ira de Deus É revelada Do céu Quanto a toda Impiedade e injustiça Dos homens Que suprime A verdade Pela injustiça Quanto o homem Pode saber Sobre Deus A pessoa de Deus Quanto o homem Pode saber Sobre a vontade de Deus O homem Pode saber O suficiente Sobre a pessoa de Deus Para odiá-lo E pode saber O suficiente Sobre a vontade de Deus Para desprezá-la Rejeitá-la E abandoná-la Portanto O homem É Culpado Há um princípio Que eu quero compartilhar Com vocês Está em Gênesis 37,4 Apenas escute Isso tem a ver Com José E os seus irmãos Diz Seus irmãos Irmãos de José Viram que seu pai O amava mais Do que todos Os seus irmãos E assim O odiavam E não Suportavam Falar com ele De forma amigável Eles não podiam Dizer uma palavra Gentil para ele Agora pense sobre isso Eles falavam A mesma língua Viviam Próximos Mas o hebraico É bem claro Eles não podiam Era impossível Para eles Falarem Uma palavra Gentil Ao José Por quê? Porque Eles O Odiavam A maioria De nós Que está no ministério Há algum tempo Já se deparou Com casais Que estão À beira do divórcio E você diz a um deles Você precisa perdoar Você precisa perdoar Você precisa perdoar E o homem Ou a mulher Cerra os punhos E diz Eu não posso Perdoá-lo Por quê? Porque eu o odeio Porque eu o odeio Vejamos João capítulo 3 Uma das passagens Mais importantes Nas escrituras João capítulo 13 Versículo 19 Jesus dizendo O mestre Ele É o intérprete Que poderia tornar isso claro O mestre Versículo 19 Ele diz O julgamento é este Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se chega Para a luz A fim de não serem Arguidas as suas obras Eu tive um amigo Há muitos anos Na faculdade E ele era um cara estranho Eu quero dizer Ele pregava Para qualquer um E íamos pregar juntos Nas ruas E um dia Ele foi Ele tinha Um olhar louco Nos seus olhos E ele disse Sabe de uma coisa? Ele disse Veja isso Então estávamos parados Em um lugar Lotado Ele gritou Buda! O mais alto Que ele podia Basicamente Ninguém prestou Atenção nele E ele disse Maomé! Então ele disse Observe isso Jesus E a reação Ainda lá naquela época Há quase 40 anos Foi impressionante Quero dizer Se você olhar Para a vida de Cristo Uma vez eu estava Em uma entrevista Em Detroit E um homem disse Ele disse Eu quero começar A entrevista Fazendo essa pergunta Como você lida Com o fato Que tantas pessoas Te odeiam? E eu disse Ora Eu realmente Não sabia disso Até agora Obrigado Então eu disse Isso Eu disse Quando as pessoas Dizem coisas ruins Sobre mim Eu sempre me lembro Que elas perseguiram A Cristo Ele acenou com a cabeça Mas então eu disse Mas há uma grande diferença Ninguém nunca teve Um motivo Para perseguir a Cristo A minha ousadia Às vezes Tem sido Impetuosidade As minhas palavras Já foram cortantes Mas ninguém Jamais poderia Apontar para Jesus Ainda hoje em dia Os inimigos de Cristo Não podem apontar Qualquer transgressão dele Então Por que ele é odiado? E eu apresentaria a vocês O homem mais odiado Deste planeta Por que? Porque ele era luz Porque ele era justo E às vezes Quando eu estou na universidade Eu digo Ele era luz E eles dizem Sabe sim Agora você vai falar Sobre a sua Moral pré-histórica E aí você vai continuar Com essa história pré-histórica De moralidade Certo e errado Mas então eu jogo isso para eles Eles não apenas odeiam Porque ele é justo E é luz Eles não apenas odeiam Porque ele é bom Eles odeiam Porque ele é amor E eles dizem E o que você quer dizer? O amor hoje em dia Vocês já viram? Evoluiu O amor costumava ser definido Como está nas escrituras Creio Autodoação É se doar Mas hoje em dia O amor É o amor a si próprio Então quando alguém Como Cristo aparece Ou o nosso evangelho aparece Isso os inflama Vocês estão entendendo Em que tipo de batalha Nós estamos? Veja Às vezes E eu conheço Alguns bons teólogos Que erraram Nessa área Quero dizer Quando você pensa Eu vou mudar por um minuto Quando você pensa no inferno É terrível Pensar nisso Quero dizer Se você realmente Pensar a respeito disso E tantos teólogos Tentaram dançar em torno disso E explicar isso Que não há Ou Que o homem É apenas aniquilado E pronto E eu creio Que uma das razões Pelas quais os homens Têm tantos problemas Com o inferno É porque eles têm Uma versão do inferno Que é mais Apropriada Para o inferno de Dante Do que é para as escrituras Ou para a mídia Ou até mesmo Para a pregação evangélica Nós temos a ideia De que Há todas essas pessoas No inferno E todas se arrependem Do que fizeram E querem fugir Dos seus pecados E se eles tivessem Apenas mais uma chance De se curvar Diante dos pés de Cristo Eles o fariam Esse não é o caso E eu aprendi Que em Romanos 1 Eles eram totalmente Completamente entregues A sua própria luxúria E ao seu próprio mal E se Deus Condescendesse E permanecesse No inferno Abrisse as portas No inferno E dissesse A todos lá agora Saiam Reconheçam-me Como Deus E saiam Ó Eles correriam Para a porta Eles correriam Para a porta E a fechariam Com toda a força E diziam Preferiríamos apodrecer No inferno Do que ficar Na presença Da sua justiça Quando nós estamos Pregando o evangelho Nós precisamos entender Que não há poder Na eloquência De um homem Não há intelecto Que seja suficiente Uma obra sobrenatural De Deus Tem que ocorrer E ocorre Quando o homem Se apega ao evangelho E prega o evangelho Ora Até aqui Eu descrevi o homem Deixe-me usar Um termo bíblico Eu descrevi o homem Quando a árvore Está verde Esta é a representação Normal Do homem Mas agora Eis o que eu quero dizer A vocês Não estamos vivendo De uma maneira normal O que eu quero dizer? Estamos vivendo E trabalhando Em uma cultura Agora Eu creio E eu vou dizer O mundo ocidental A Europa Os Estados Unidos O Canadá Isso não é normal Nós estamos vivendo Em uma cultura Que está debaixo Da ira divina Que foi Abandonada Na reprovação Então O que nós estamos Lidando agora É muito maior Do que o que Descrevi Anteriormente Vocês estão entendendo? Houve um tempo Em que eu podia Entrar em uma universidade E argumentar Com as pessoas Houve um tempo Em que a lei Da não contradição Realmente Teve um impacto Sobre o homem secular Isso não é mais o caso Isso não é apenas Porque um bando De professores Se reuniu E ensinou A ideia Contra a verdade absoluta A nossa nação Foi abandonada Entregue Então Se alguma vez Houve um momento Não para ficar Circulando Mas para confiar No poder Do evangelho É agora Nada mais Irá ajudá-lo Houve um tempo Nessa cultura Nos anos 90 Quando tudo Que você tinha que fazer Era pregar Uma mensagem conservadora Sobre os valores Tradicionais americanos E você podia encher As igrejas E eles faziam isso É por isso Que muitos pregadores Estarão diante de Deus E terão que saber O que fizeram Que edificaram Seus empreendimentos Sobre os ossos De membros Não convertidos Da igreja Mas você Não pode mais Edificar uma igreja Dessa forma Ninguém Quer Jesus A menos que O Espírito de Deus Mude a sua natureza Eu quero ler Bem rápido O tempo está passando Mas Pois a ira de Deus É revelada do céu Contra toda a impiedade E injustiça dos homens Que suprimem a verdade E a justiça Agora veja Eles são vítimas? Não Porque o que é conhecido Sobre Deus É evidente neles Pois Deus Tornou isso evidente Para eles Pois desde a criação Do mundo Seus atributos invisíveis Seu poder eterno Na sua natureza divina Foram claramente vistos Sendo compreendidos Por meio do que foi feito Para que sejam indesculpáveis Vocês vejam Quando você O grande pecado O grande pecado aqui Tudo o que Deus Tudo o que Deus já fez Ele fez Por seu filho A sua salvação Foi realizada Para o seu filho Ele está reunindo Um povo Para o seu filho Na mente de Deus Tudo tem a ver Com o seu filho E assim O grande pecado da América O grande pecado da Europa O que ocupa Séculos De pregação do evangelho Rejeição Após rejeição Após rejeição Após rejeição Daquele que é mais precioso Aos olhos de Deus O seu filho E é por isso Que qualquer tentativa De tornar este país Conservador novamente Ou Grande mais uma vez Ou qualquer coisa Irá falhar Porque Deus está preocupado Com uma coisa E não é uma coisa É uma pessoa É o filho dele Estar bem com Deus Seja você um indivíduo Ou uma nação Tem a ver Com amar Seu filho Agora Eu quero mostrar outra coisa Vamos para Isaías E vou falar mais Sobre o julgamento de Deus Sobre o oeste Se isso não é evidente Se isso não é evidente Para vocês Eu não sei como Tornar isso evidente Fica por conta própria Mesmo sem exposição Por causa do pecado Por causa do pecado Da nação de Israel Versículo 1 Isaías capítulo 3 Porque eis que o Senhor O Senhor dos exércitos Tira de Jerusalém e de Judá O sustento e o apoio Todo sustento de pão E todo sustento de água Você acha isso assustador Apenas aguarde Versículo 2 Ele vai remover O valente, o guerreiro E o juiz O profeta O adivinho E o ancião O capitão de 50 O respeitável O conselheiro O hábil Entre os artífices E o encantador perito Ele vai remover Mesmo que haja uma mistura aqui A ideia é que Ele vai remover Os nobres Os líderes dignos Ele vai removê-los do povo Veja o versículo 4 Dar-lhes-ei meninos por príncipes E crianças governarão Sobre eles Essa não é a nossa nação? Isso não é o oeste? Pessoas sem dignidade Sem sentido Sem razão Eles não raciocinam Não tem a habilidade De usar a razão São governados Pelas emoções Versículo 5 Entre o povo Oprime uns aos outros Cada um ao seu próximo O menino se atreverá Contra o ancião E o vil Contra o nobre Quando alguém se chegar A seu irmão E lhe disser Na casa de seu pai Tu tens roupa Você é nosso príncipe E toma Sob teu governo Esta ruína Veja o versículo 12 Os opressores do meu povo Você pode fazer pra mim Uma longa lista De todos esses crimes individuais Que você tanto odeia Que são flagrantes Na nossa sociedade E eu vou apagar todos E dizer que é uma coisa Em particular Que se destaca Exponencialmente Acima de todo o resto E a maneira Como tratamos O filho dele Isso é o que traz Reprovação E é a rejeição De Deus Por meio Da rejeição Do seu filho Ora Aqui está A questão Pregadores O que vocês irão fazer Para remediar isso? Sabe Os problemas Precisam ser definidos Eles precisam Intrincadamente Por homens De grande intelecto Precisam ser compreendidos Mas não basta Identificar problemas E falar sobre eles Não basta Simplesmente explicar Tudo isso Com precisão A questão é O que iremos fazer? E não há nenhum lugar No antigo Ou no novo testamento Que me diga Que como ministros De Cristo Devemos contornar Os obstáculos E nos esconder Devemos Seguir adiante Temos um rei Que vai adiante Conquistando Para conquistarmos E aqueles Que cavalam Atrás deles Estão debaixo Do seu controle soberano E aqueles Que não lidarem Corretamente com ele Ele irá lidar Corretamente com eles Nunca houve Um momento Como este Fique de pé Mas com uma bandeira Cristo 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 O que você vai fazer Pregador? Como você vai Cortar todo esse mato? O que você vai fazer? Personalidade? Isso vai resolver? Quantas igrejas Nos últimos 30 anos Foram edificadas Com base em personalidade Psicologia Eloquência? O apóstolo Paulo Diz que isso Só atrapalha Entretenimento? Marketing? Ou vamos chegar Mais perto de casa? O intelecto? Ora, não se engane O intelecto É extremamente importante Devemos crescer No conhecimento de Cristo E esse é o fundamento Para todos os outros Crescimentos Mas apenas o intelecto? Uma vez Creio que Estava falando Com o antigo Richard Owen Roberts O antigo Avivalista E creio que Ele disse isso Ou citou Outra pessoa Ele disse que A diferença entre O homem de Deus Os homens de Deus do passado E os homens de Deus De hoje em dia É que os homens de Deus Sabiam algo do poder de Deus E os homens de Deus De hoje São Um tanto Inteligentes Agora Agora todos nós Poderíamos ter Uma dose De inteligência Mas isso Não é suficiente Não é suficiente Também Você vai Ganhar o dia Com sensibilidade Cultural Creio que Os últimos Dois anos Provam Que eu estou certo Que um dia Estarei sentado Na prisão Com um pentecostal Que não negaria Que Jesus Cristo É o Senhor Enquanto um bando De garotos Da reforma Que usam Tatuagens Já negaram A Cristo E seguiram Em diante Sozinhos O que nós iremos fazer Iremos dar uma trégua A cultura Trabalhar até a morte Para tentar provar A eles Que não somos Tão burros Quanto eles pensam Que somos Seremos como caniços Agitados Pelo vento Pessoas assim Pertencem a palácios E a políticos O que precisamos Hoje em dia São de profetas Precisamos de homens Que fiquem Atrás de um púlpito Mas não apenas Em um púlpito Nas ruas E na selva Que clamem Assim diz o Senhor Não porque receberam Uma visão Mas porque Têm o texto E conhecem a Deus Sabe Quero dizer a vocês O seguinte Todos esses versículos Nas escrituras Soube pregar com poder Nunca se esqueçam Pregadores Eles foram escritos Por um homem Que não estava Pregando em um belo Púlpito Com todos Dizendo amém Maravilhados Com sua eloquência Foi escrito Por um homem Que foi espancado Praticamente até a morte Quase todas as vezes Que pregou O poder O poder não é necessário Para homens Protegidos O poder não é necessário Para homens Que estão seguros O poder é necessário Quando você sai E se lança No meio do campo Do inimigo Como Eleazar Você segura A espada E balança Até sua mão Ficar firme nela Às vezes Eu entro na internet E vejo Esses meninos Que saem na rua Pregando Alguns deles Não tem o conhecimento Bíblico Que Deus deu A um ganso Mas eles estão pregando Dê-me um monte Desses homens É assim que você muda O mundo Vamos voltar Para Ezequiel Como era Esse profeta Diz no versículo 1 Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me levou Pelo Espírito do Senhor Agora Isso é usado Frequentemente Em Ezequiel Mas Isso Isso É a sua Preocupação Eu tenho Idade Suficiente Para ter Participado De grandes Discussões Com o que Nós chamaríamos De homens Da antiga Vanguarda Não apenas Os calvinistas Da antiga Vanguarda Mas Rainer Hill Abundância De leitura De Tozer E outros Nós adoraríamos Fazer isso Você é um Homem De Deus Não que você Seja grande Não que você Esteja fazendo Conferências Não que seu Nome Esteja em Todos os Lugares Mas ele Conhece Você Em particular O seu Nome É conhecido No céu Ele Escuta Você Você Passa a madrugada Com ele Você É um Homem De Deus A mão Dele Está Sobre Você Você Pode Estar Pastoreando 25 Pessoas Mas Você É um Homem De Deus Você Tem Essa Segurança Ele Diz Que a Mão Do Senhor Ele Me Levou Pelo Espírito Do Senhor Oh Que Coisa Linda E Terrível É Ser Guiado Pelo Espírito Ser Capacitado Pelo Espírito E Que Depois De Fazer O Que Você Faz Ele Te Deixa E Você Está Tão Cansado Eu Não Irei Permitir Que Uma Multidão De Hereges Ensinando Uma Multidão De Falsas Doutrinas Sobre O Espírito Santo Roube A Minha Herança De Mim Precisamos De Homens Para Fazer O Que Para Estar Constantemente Clamando Pela Manifestação Cada Vez Maior Da Vida E Do Poder Do Espírito Santo Em Suas Próprias Vidas E Na Igreja E O Que Aconteceu Ele Foi Chamado Pelo Senhor Ele Foi Conduzido Pelo Espírito Qual Foi A Atitude Dele Perante Os Ossos Não Diz Para Nós Aqui Mas Eu Tenho Uma Idéia De Como Era Porque Ele Era Um Homem De Deus Então Tudo O Que Precisa Encontrar Outro Homem De Deus Que Tenha Visto Ossos Semelhantes E Pergunto Como Isso O Afetou Eu Quero Apenas Ler A Passagem Antes De Dizer O Que É Eu Disse Coisas Muito Duras E Pesadas Contra Os Meus Semelhantes Mas Qual Deve Ser A Nossa Atitude Digo A Verdade Em Cristo Não Minto Testemunhando Comigo No Espírito Santo A Minha Própria Consciência Tenho Grande Tristeza E Incensante Dor No Coração Porque Eu Mesmo Desejaria Ser Anátema Separado De Cristo Por Amor De Meus Irmãos Meus Compatriotas Segundo A Carne Como Você Enxerga O Que Na Sua Categoria Pareceria O Pecador Mais Vil Tristeza Às Vezes O Pregador Acha Difícil Até Mesmo Andar Na Calçada Ou Em Um Shopping Perdição Perdição Pessoas Perdidas Pessoas Machucadas Seus olhos Têm cores Diferentes Os nomes São Diferentes Eles Sangram Quando São Cortados Todos Quando Você Olha Para A Cultura As Vezes Temos Um Desejo Vemos As Notícias Queremos 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 Derramar Maldição Do Alto Queremos Que O Fogo Caia Do Céu Mas A Única Razão Pela Qual Você Está Sentado Aqui Não Foi Amaldiçoado Por Deus É A Graça Soberana Dele Isso Deve Significar Algo Para Vocês Ouçam Que Paulo Aqui Em Romanos 9 Foi Paulo Claro Mas Veja O que Ele Diz Em Outra Passagem Se Vocês Puderem Aguentar Só Por Um Minutinho Deixa Eu Achar Ele Diz Pois Nós Também Outrora Éramos Néstios Desobedientes Desgarrados Escravos De toda Sorte De Paixões E Prazeres Vivendo Em Malícia E Inveja Odiosos E Odiando Nos Uns A Os Outros Quando Porém Se Manifestou A Benignidade De Deus Nosso Salvador E O Seu Amor Para Com Todos As Vezes Eles Dizem Ao Pregador Você Está Tão Triste Sim Sim Isso Vai Te Matar Sabe Rapidamente Sim Suponho Que Sim E Eu Irei Me Juntar A Brainer Mac Shane Sim Ora O Pregador Nunca Se Arrepende Do Que Você Deu A Ele Somos Administradores Do Evangelho De Jesus Cristo Com Um Título Como Esse Você Não Precisa De Reputação Você Pode Lavar Os Pés De Qualquer Um Até Mesmo Do Seu Inimigo Vamos Sabe Nos Últimos 20 Anos Ouvimos Isso Várias Vezes E É Tão Verdade É Tudo Sobre A Glória De Deus Tudo Sobre A Glória De Deus Tudo Sobre A Glória De Deus Isso É Tão Verdade Não Pode Ser Enfatizado O Suficiente Mas Lembre Se Há Um Segundo Mandamento Semelhante A Esse Ame O Seu Próximo Ame As Pessoas Ame O Pior Deles Eu Suponho Que Seja Uma Coisa Terrível Ser Um Grande Pecador Antes De Se Converter Mas Posso Falar Por Experiência Própria Que Contém Uma Benção Amarga Você Se Lembra Do Que Foi Você Se Lembra Do Que Você Foi O Amor Não É Uma Coisa Na Vida Cristã Ele É A Coisa Derramar Se Doar Não Apenas Assistir Essas Pessoas Nas Notícias E Sentir Ódio Delas Pregar O Evangelho Para Elas Creio Que Ele Olhou Para Aqueles Ossos E Disse Esse É O Meu Povo Ele Não Era Desapegado Esse É O Meu Povo Qual Foi A Atitude Do Profeta Quando Viu Os Ossos Tristeza Mas Mas Então Vamos Voltar Para Ezequiel Versículo 3 Deus Disse a Ele Filho do Homem Acaso Poderão Reviver Estes Ossos Respondi Senhor Deus Tu Sabes Eu Amo Isso Ele Não Presumiu Da Graça De Deus Mas Ao Mesmo Tempo Ele Não Duvidou Da Graça De Deus Ou Do Seu Poder Deus Se o Senhor Quiser Que Eles Vivam Eles Viverão Há Uma Coisa Linda Quando Tudo Tem a Ver Com Deus Somente Deus Pode Fazer Isso Há Uma Segurança Nisso Há Algum Lugar Na Escritura Que Diz Que Não Podemos Levar O Evangelho As Nações Em Algum Lugar Não Há Algum Lugar Nas Escrituras Onde Diz Que Não Pode Haver Um Avivamento Que As Nações Não Podem Ser Transformadas Não Diz Isso Não Diga Que Sim Não Diz Este Não É Um Momento Para Homens Pequenos Com Corações Pequenos Espíritos Rígidos Endurecidos Este Não É O Momento Para Assistir Os Noticiários E Ao Instagram E Ficar Deprimido Por Que Se Ele Quiser Que Eles Vivam Eles Viverão Ele Eles Viverão E Ele Me Diz Que Quer Um Povo Muito Grande Para Seu Filho E É O Nosso Trabalho A Nossa Tarefa Ir Buscá-los Ir Buscá-los Cara A Maioria Das Pessoas Não Tem Razão Para Viver Nós Temos Uma Razão Para Viver E Para Morrer Qual Foi A Atitude Do Profeta Esperança Em Deus Tristeza Quando Ele Olhou Para Os Ossos Mas Quando Ouviu A Voz De Deus Ele Teve Esperança E Continua O Que Que O Profeta Fez Versículo 3 Versículo 4 Disse-me Ele Profetiza Ele Profetizou Versículo 7 Então Profetizei Segundo Me For Ordenado Ele Profetizou Há poder Nessa Palavra Ele Pronunciou A Palavra De Deus Se Você É Um Pregador Aqui Que Privilégio Foi Dado A Você Para Profetizar Para Pregar Não Através De Visões Não Por Sentimentos Mas Pela Palavra Inspirada Inerrante E Infalível Mas Agora Eu Quero Dizer Algo Por Um Momento Sobre A Pregação Eu Quero Passar Para Instrução De Paulo Timóteo Uma Uma Passagem Que Vocês Conhecem Mas Apenas Escute Toda Escritura Inspirada Por Deus E Útil Para O Ensino Para Repreensão Para Correção Para Educação Na Justiça A Fim De Que O Homem De Deus Seja Perfeito E Perfeitamente Habilitado Para Toda Boa Obra Conjuro Te Perante Deus E Cristo Jesus Que Há De Julgar Vivos E Mortos Pela Sua Manifestação E Pelo Seu Reino Prega A Palavra Insta Quer Seja Oportuno Quer Não Para Fornecer A Eles O Mastro De Informação Que Seu Cérebro Pode Suportar Não É Isso Que Está Dizendo Não É Isso Que Está Dizendo Há Um Momento Certo Para Pesquisa Do Novo Testamento Há O Lugar Certo E O Momento Certo Para Escola Dominical Mas Isso Não É Pregação Você Está Feliz Com Seu Sermão Porque Acertou Todas As Palavras Porque Seu Trabalho Exegético Foi Tão Cuidadoso Porque Todos Esses Grandes Expositores Aplaudiriam Você Por Não Ser Como Paul Washer Você Está Contente Com O Que Fez Se Você Está Contente Com Essas Coisas Então Saia Do Púlpito Nunca Mais Volte Para Ele Você Está Buscando Pessoas Para Serem Convertidas Você Está Buscando Santos Para Serem Edificados Você Não Está Satisfeito Com Sua Performance Você Quer Ver Deus Movendo E E Você Não Irá Segura Segura As Pontas Do Altar E Dizer Dê-me Isso Dê-me Almas Ou Eu Morro Você Prega Como Moribundo Para Moribundos E Prega Como Se Nunca Mais Se Você Prega De Novo A Sutileza De Algumas Das Nossas Pregações Minou A Força De Vocês Agora Não Me Interpretem Errado Se O Steve Lawson Vier Aqui Com Uma Das Suas Aulas De Pregação Expositiva Participe Eu Estou Pensando Em Mas Isso Não É Tudo E Se O Steve Estivesse Aqui Agora Ele Estaria Gritando Aleluia Oh Pregadores Pregadores É Uma Coisa Perigosa É Perigoso Para O Homem Se Ele Pregar Errado Porque Um Dia Ele Estará Diante De Deus E Terá Que Dar Resposta Conta Por Cada Palavra Mas É Perigoso Para Congregação Se Ele Pregar Corretamente Porque Eles Estarão Diante De Deus E Terão Que Dar Uma Resposta Para Cada Palavra A Pregação É Perigosa Precisamos De Homens Perigosos Ele Pregou Ele Pregou Eu Eu Vou Conseguir Chegar Até A Última Parte Mas Eu Quero Passar Rapidamente Para Ela Ele Não Apenas Pregou Observe No 7 Ele Disse Então Profetizei Segundo Me For Ordenado Enquanto Eu Profetizava Houve Um Ruído Um Barulho De Ossos Que Batiam Contra Ossos E Se Ajuntavam Cada Osso Ao Seu Osso Olhei Eis Que Havia Tendões Sobre Eles E Cresceram As Carnes E Se Estendeu A Pele Sobre Eles Mas Não Havia Neles O Espírito Conversão Conversão E Barulhos São Duas Coisas Completamente Diferentes Uma Transformação Moral Não É Uma Conversão Frequentar A Igreja Não É Uma Conversão E Eu Temo Que Muitos Pregadores Tocam Na Arca De Deus Para Confirmar Ou Colocar Alguma Afirmação Em Uma Pessoa Que Ainda Não Se Converteu O Pregador Ele Tem Que Arar Semear E Regar E Sim A Conversão Pode Vir Em Um Momento Ou Pode Demorar Meses Nos Quais O Pastor Fiel Volta Repetidamente Há Uma História Que Eu Amo Compartilhar Eu Já Contei Ela Um Milhão De Vezes Quando Eu Estava Perto Perto Do Alasca Eu Estava Pregando E Havia Um Senhor Quando Eu Subi No Púlpito Era Um Homem Monstruoso Ele Era O Ser Humano Mais Triste Que Eu Já Tinha Conhecido E Depois Que Eu Terminei De Pregar Imediatamente Eu Comecei a Pregar O Evangelho E Havia Apenas Algumas Pessoas Lá Na Verdade Talvez Vinte E Quando Eu Terminei Eu Fui Direto Até Ele E Eu Disse Senhor O Que E Eu Disse Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Cancelar O Meu Vô Amanhã E Eu Vou Sentar Aqui Com Você E Pregar Este Evangelho Para Ti Até Que Uma De Duas Coisas Aconteça Que Você Se Converta Ou Você Morra E Para O Inferno E Nos Sentamos Naquela Noite E O Que Você Faz Eu Disse Você Entende A Mensagem Que Eu Preguei E Ele Diz Claro Uma Criança Teria Entendido Isso O Que A Maioria Dos Pregadores Teria Feito Tudo Bem Você Gostaria De Fazer Esta Oração Mas Ele Disse É Isso Acabei De Entender E É Isso E Eu Disse Não Então Passamos Do Antigo Testamento Para O Novo Por Mais De Uma Hora Falando Sobre Arrependimento E Fé Apenas Lendo As É Por Isso Que Ele Morreu E No Final Eu Disse Você Entendeu Ele Disse Eu Entendo Mas E Eu Disse Bem Vamos Orar E Depois Da Oração Eu Disse Vamos Começar De Novo Eu Disse Vamos Apenas Vá Para João 3 16 Ele Disse Já Lemos Isso E Eu Disse Ora E Me Lembro Das Suas Mãos Enormes A Bíblia Estava No Colo Dele E Eu Disse Leia E Ele Disse Ok Porque Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Que Deu O Seu Único Filho Aquele Que E E As Mãos Dele Começaram Eu Estou Salvo Eu Disse O Que Eu Disse Eu Disse Estou Salvo Eu Tenho A Vida Eterna Eu Vou Para O Céu Eu Disse Como Você Sabe Ele Diz Você Nunca Leu Este Texto O Que Aconteceu Foi O Espírito De Deus Que Iluminou A Mente Dele E Regenerou Seu Coração E Eu 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 Precisei Convencê-lo De Que Ele Iria Para O Céu Ó Há Tanto Poder No Evangelho Se Você Deixar De Lado Todas Essas Bugigangas E Ferramentas Tolas E Simplesmente Pregar O Evangelho Nu E Cru Uma Última Coisa Então Ele Me Disse Profetiza O Espírito Profetiza Ó Irmãos Há horas De Pregação Aqui Ó Filho Do Homem E Dize-lhe Assim Diz O Senhor Deus Vem Dos Quatro Ventos Ó Espírito E Assopra Sobre Estes Mortos Para Que Vivam Profetizei Como Ele Me Ordenara O Que Isso Ora Há um debate Mas Eu Resolvi Isso No Meu Próprio Coração Ele Estava Clamando Clamando Para Que O Espírito De Deus Fizesse O Que O Homem Não É Capaz De Fazer O Homem Pode Fazer Barulho O Homem Pode Criar Ruídos O Homem Pode Edificar Igrejas Igrejas Inteiras Com Dez Mil Pessoas Mas Ele Não Pode Converter Uma Alma Ó Irmãos Toda Batalha É Vencida Em Oração Não É Brigar Com Os Pecadores E Com O Mundo Pecaminoso Que Luta Com Você É É Luta Com Deus É Na Vigília Noturna É Saber Que Você Não Tem Nada Mas Ó Quando Ele Vier Quando Ele Vier Diga Onde Você Conseguiu Tudo Isso Da Escritura Mas Também Só Para Você Saber Nossos Pais Batistas Homens Homens da Palavra Homens de oração Homens de oração Que acreditam Em um Deus sobrenatural Que faz uma obra sobrenatural No coração de um homem E o transforma em algo que ele não era antes um filho de Deus Vamos orar Pai obrigado por sua palavra e obrigado pelo seu espírito Ó Deus Obrigado por cada pessoa que que pertence a ti Apenas um deles Senhor já é um milagre maior do que a criação do universo Ó louvado seja o seu filho Ó seu filho e o seu evangelho poderoso para salvar poderoso para salvar ó que filho em nome de Jesus Amém Amém Amém